Eu queria poder começar esse vídeo falando uma coisa que é muito interessante. Como que você diferencia um comunista de um anticomunista ou uma pessoa normal? Um comunista é uma pessoa que lê Marx e Lenin. Um anticomunista ou uma pessoa normal é quem entende Marx e Lenin. Se eu fosse colocar num top 3 as maiores surras que eu já vi aqui no YouTube, em terceiro lugar estaria Orochinho contra Léo Otaku, em segundo digo contra o Haluka, e em primeiro lugar o Tiago Braga limpando o chão com a cara do Castanhari. Pois bem, senhores, eu peço desculpas pelo atraso de postar sobre esse assunto, mas eu tenho que dizer que é bem satisfatório ver alguém como Castanhari acabar tomando uma investida tão grande, e tomar hate literalmente de todos os lados, ao menos do lado que pensa. Porque quando você vai atrás de ver os sequelados que acharam aquilo bom, é uma piada pronta. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, bom pra caralho, bom pra caralho, bom pra caralho. Que obra-prima, uma obra-prima do audiovisual. Simplesmente, uma obra-prima do audiovisual. Simplesmente incrível, que vídeo maravilhoso, né? Eu nunca mais vou dar aula de guerra da Coreia, nunca mais. Ó, molecada, assiste essa porra aí e não me enche o saco. Não me enche o saco. É engraçado como esse pessoal parece que nunca descarregou um caminhão na vida. São sempre os socialistas, os comunistas de apartamento. Deve ter alguma espécie de manual secreto, em que você paga de socialista e comunista, e você ganha dinheiro em cima de otário como capitalista nato. Literalmente todo mundo que ouvi que achou essa atrocidade que o Castanhari fez boa, tá passando um pano gigantesco pra um dos maiores regimes ditatoriais da história da humanidade. O que pro azar do Castanhari, e pra boa sorte de quem tem bom senso, contra fatos não tem argumento, e números não mentem. Salve pessoal, o vídeo de hoje é um oferecimento da John Betch, que se trata de um site com vários jogos pra você se entreter, e também tirar uma onda se divertindo. O site é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, pode pular essa parte. Aqui na John Betch você tem Crash, Tower, Limbo, Dice, Fortune Double e o Minus. E também tem a parte de esportes. É bom lembrar que na John Betch você usa dinheiro real, então jogue sempre com responsabilidade e com segurança. Já que aqui você tem tanta chance de ganhar, como também tem a chance de perder. A John Betch possui métodos de depósitos seguros, mas eu recomendo o Pix porque o valor do depósito cai na hora. E o valor mínimo pra isso é apenas 20 reais. E sim, também dá pra sacar por Pix, porque aí o seu saque também vem na hora. E você pode acessar a John Betch tanto do celular, como também do computador. E hoje eu vou jogar o Crash. Como o Crash funciona? Ele tem esse multiplicador e também tem o marcador que vai subindo. E vai multiplicando o valor que você coloca. E o objetivo é bem simples. Tirar o valor antes que ele crache. Se você fizer isso, você vence. Caso contrário, você perde. Vou jogar o Crash. Vou colocar 1000 aqui. Começar jogo. O negócio vai ser dobrar e vazar fora. Não ser ganancioso. Vamos dobrar e vazar fora. Vamos 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dobrei. Dobrei e vazar fora. Na John Betch você também tem contato com o suporte diretamente na plataforma. E para os inscritos aqui do canal, se você entrar pelo meu link, que vai estar aí na descrição ou no comentário fixado, e usar o meu código RAMSES, do jeitinho que está na tela na hora da criação da sua conta, você vai dobrar o seu valor no seu primeiro depósito, limitado a 1000 reais. E mais 40 rodadas grátis. Colocou 100, você tem 200. Colocou 200, você tem 400. É bom você usar o código RAMSES. Aí você joga com estratégia usando o seu bônus. Pessoal da John Betch, muito obrigado pelo patrocínio e vambora para o vídeo. Eu não vou enrolar muito e vou direto ao ponto. O Castanhari fez um vídeo pró-Coreia do Norte, que é basicamente uma propaganda norte-coreana. Se você não sabe, a Coreia do Norte é um país muito lindo, com muita democracia, onde os povos são livres para fazer o que eles bem entendem, sem que o Estado fique se metendo na sua vida. Pode confiar. O que vindo do Castanhari depois do silêncio ensurdecedor, para as cagadas do governo que ele defende depois daquele vídeo da retrospectiva, eu acho que não dá para esperar muita coisa. Ele postou um vídeo que sim, a qualidade de produção está muito bem feita, isso não dá para negar. Mas do que isso adianta se você tenta defender o indefensável, romantizando uma guerra que matou milhões de pessoas? E me dói ver o Castanhari com um sorriso no rosto falando disso. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim, Guerra da Libertação da Pátria. Eu nunca vi alguém tão animado assim para falar sério de uma situação que tirou a vida de vários inocentes. E acontece que é uma discussão que tem um tópico que sempre vem à tona. Um cara da esquerda que defende o socialismo ao brigar com o cara da direita, tocam sempre nesse ponto. Porra, então me diz aí um país que o socialismo deu certo, que realmente está funcionando. Fala um país socialista aí que é bom de se viver. O que se você coloca na ponta do lápis, as pessoas não conseguem listar um país onde o socialismo deu certo. E aí começam a entregar os argumentos como Cuba, Venezuela, e não demora muito para o pessoal falar. Não, pera lá, mas veja bem, isso é culpa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é malvadão. Eles colocaram embargos. Sim, camarada comunista. Os países dos caras podem fazer negócio com quase todos os países do planeta inteiro. E a culpa é dos Estados Unidos, que não quis fazer negócio com eles, depois deles terem tomado a força o poder, fudendo várias empresas americanas que estavam ali, quebrando vários tratados e acordos diplomáticos. Vai confiando nessa narrativa de que os Estados Unidos é o único errado na história. O que nos leva ao argumento final. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte oficialmente se descreve como um Estado socialista autossuficiente e formalmente realiza as eleições. Vários analistas, no entanto, classificam o governo do país como uma ditadura estalinista totalitária, particularmente por conta do intenso culto à personalidade em torno de Kim Il-sung e sua família. Em outras palavras, ou nos ideais de uma pessoa de esquerda socialista, a Coreia do Norte é como se fosse um paraíso. Seria o modelo ideal da sociedade que deu certo, entre muitas aspas. Seria desse jeito que as coisas deveriam ser na visão deles. O problema é que lá é uma bosta. É muito melhor você morar no cu do blusão do que você morar na Coreia. É literalmente o país mais fechado do mundo. As pessoas morrem se tentam sair de lá. O Estado tem o controle total sobre sua vida. O próprio Estado regula o controle de informação. Existem relatos de pessoas que conseguiram fugir da Coreia que são assustadores. I was born in North Korea and I escaped when I was 13 years old. I did have a one older sister and I had two loving parents. But in North Korea, there is no word for love. So my parents never told me that they loved me. The first thing my mom told me as younger was, don't even whisper because the birds and mice could hear you. We never knew who was a spy, how they were watching. When I was 8 or 9, my father was arrested by the regime. Accused him that he was engaging in the trading. He initially sold rice, dried fish, sugar, clucks. And then later he sold a medal. Because of that, he got punished and he was sentenced more than 10 years. You do not own yourself in North Korea. You are owned by the state. Regime decides what we read, what we watch, what we listen to. How we even dance. They control how you even move your body. You do not have freedom for your haircut even. You do not get to decide what you wear. So if you wear your jeans, you go to prison. Because jeans are the symbol of capitalism. Literally people get executed, like, by reading a Bible. And that's how, like, real life is for North Koreans. The only reason I escaped was, luckily, I was living in the border town of North Korea. You know, literally, North Korea is the darkest place on earth. We do not have electricity. So I was able to see some electricity coming from China. I took my mother with me. I told her to come with me to China. So I crossed the street with one young man. And my mother and myself, three of us, crossed the frozen river into China. We met the Chinese broker. And then said that I would have sex with her, like me. I did not even know what sex was. Like, there was no sex education in school. So obviously, I don't even know what rape was. Entende como é bizarro que tem pessoa que, pra defender o seu lado político cegamente comungado, passa um plano gigantesco pra isso. Faz um favor pra gente, parceiro. Vai embora pra Cuba. Vai pra Venezuela. Ou, se você preferir, vai pra Coreia. Já que é o seu país aonde o socialismo deu certo. Faz uma tatuagem do Kim Jong-un na bunda e do Kim Mi-sung na testa. É uma discussão que literalmente acaba aí. É muito feio você ver alguém passando pano pra qualquer coisa que seja da Coreia. Mas vamos lá, vamos dissecar algumas coisas do vídeo do Castanhari. O canal Conhecimento Expandido listou algumas coisas bem interessantes a respeito das fontes utilizadas naquele vídeo. O vídeo do Castanhari tem 17 fontes. 5 são páginas do Centro Songun, que é literalmente uma peça de propaganda norte-coreana. 2 são vídeos da época. 4 são notícias. A maioria é escrita por Dermot Hudson, que não é um acadêmico, e sim um ativista político, membro do Partido Comunista Britânico. 4 são livros e 2 são artigos científicos. Mas vamos ver. Dos 4 livros, 2 aparecem duas vezes. Repetidos, né? Os imperialistas dos Estados Unidos iniciaram a Guerra da Coreia. Ok, então temos 3 livros. O primeiro fala sobre o povo coreano e não foca muito sobre a guerra. Os outros 2 livros foram literalmente escritos por membros do governo da Coreia do Norte. Não são livros revisados por pares. Não participam dos debates historiográficos. Não fazem parte de conteúdos bibliográficos de nenhuma universidade. São peças de propaganda. Beleza. Agora vamos olhar os artigos científicos. 1 fala sobre a divisão da Coreia e mostra que foi uma negociação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, no segundo artigo é onde as coisas ficam mais interessantes. Ele foi escrito por um professor da Universidade de Louisiana e argumenta justamente contra o ponto principal do vídeo do Castanhari. Os caras foram tão preguiçosos que nem perceberam isso. Olha o que o artigo que o Castanhari colocou nas suas fontes diz. Os Estados Unidos desejavam evitar o envolvimento militar na Coreia. John H. Mukyo, embaixador dos Estados Unidos na Coreia de 1949 a 1952, resumiu o consenso geral americano na época. A política dos Estados Unidos desde 1947 era contra o envolvimento militar na Coreia, afirmou. Niles Bond, membro do gabinete do general Douglas MacArthur, reforça esse sentimento. Os militares nunca sentiram, e creio que o lado político do governo também, que tinham qualquer interesse a longo prazo na Coreia, afirmou. Os Estados Unidos estavam cientes de que a possibilidade de uma invasão norte-coreana na República da Coreia existia. Mas, no face às inúmeras ameaças comunistas em todo o mundo, a defesa da Coreia do Sul não foi considerada uma preocupação primordial. Ué, peraí, não era a guerra dos Estados Unidos, Castanhari? Você deixou isso bem claro, muitas vezes no seu vídeo. A própria fonte que vocês usaram, confirma, o oposto. Os Estados Unidos não estavam interessados em uma guerra na Coreia. Quem gerou a guerra foi o ditador norte-coreano Kim Yo-sung, que invadiu o Sul com o objetivo de unificar a península. Olha que curioso, então quer dizer que as fontes do vídeo do Castanhari são todas pra Coreia? Caramba, eu nem imaginava que usando fontes completamente enviesadas, o vídeo ficaria tendencioso, impreciso e mentiroso. Sendo que ele, literalmente, tá usando matéria propagandista da Coreia. Cara, isso chega a ser um absurdo sem tamanho. É quase como se tivesse um documentário falando dos terroristas da Al-Qaeda, passando esses caras como bonzinhos, como os oprimidos. E aí você vai ver a fonte desse documentário, e tá lá escrito, Diário do Osama Bin Laden, e revisão também de Osama Bin Laden. O que piore muito se você começar a ir a fundo nas fontes que tá na descrição do vídeo do Castanhari. Felipe Castanhari usando de fonte para um vídeo imparcial sobre a Coreia do Norte, o maior apologista da ditadura norte-coreana, que preside uma entidade diretamente ligada à ditadura, que não esconde seu apoio a regimes totalitários. E esse é o youtuber que paga de educador? O consultor e revisor do vídeo do Castanhari é um cara chamado Lucas Rubio, cujo Instagram dele tá escrito, Camarada Rubio. O cara é o maior fã da Coreia. Se você acerta um soco na boca desse merda, você castra o Kim Jong-un. Ele tem uma sessão de perguntas e respostas lá no Instagram dele, onde pessoas perguntam coisas sobre a Coreia. E são coisas tão absurdas que ele faz malabarismo pra tentar responder. Esse daqui é o nível da fonte do Castanhari. Esse é o cara que revisou os vídeos dele. É, bom, aí é fogo, né? Isso me lembra aquele repórter lá da Globo, que eu não vou, é inominável, não vou falar o nome daquela praga. Que ficou muito revoltado porque os norte-coreãs não conheciam o Justin Bieber, né? Mas o que acontece? Os norte-coreãs, eles conhecem música ocidental. Essa é a questão. Eles conhecem música, filme ocidental. Eles têm acesso a isso, biblioteca e tal. Não é um acesso tão comum quanto é aqui no Brasil, entende? Mas eles conhecem essas coisas. Só que, tipo, pra eles, assim, eles ouvem e falam, ah, legal, olha, cultura de outro lugar. E aí voltam a ouvir no seu cotidiano as músicas norte-coreanas. Eu entendo perfeitamente que você é um baita de um pau no cu. E não, os norte-coreanos não conhecem a música ocidental. Porque o governo controla tudo que entra e sai dali. Esse tipo de coisa é proibido por lá. Inclusive, teve um cara que foi sentenciado à morte. Sabe por quê? Porque ele tinha pirateado a série Round 6. Homem é condenado à morte na Coreia do Norte por ter pirateado a série. Tudo começou na semana passada, quando o estudante do ensino médio comprou secretamente um pendrive contendo o drama sul-coreano Round 6 e assistiu com um dos seus melhores amigos em sala de aula. O amigo contou a vários outros alunos que ficaram interessados e eles compartilharam o pendrive com eles. As fontes afirmam que o estudante norte-coreano que comprou o material poderá continuar vivo, juntamente com outros seis que serão forçados a cumprir cinco anos de trabalho forçado. Os professores e administradores da escola em que isso aconteceu foram demitidos e podem acabar sendo exilados para trabalhar em minas remotas. A Coreia do Norte, como a gente sabe, é uma ditadura naquele país e lá dentro, falando fácil, você só pode comer o que tem ali disponível, você não pode assistir seriados de outros países, você tem que assistir o que passa na TV local, que é totalmente controlado pelo chefe gordinho lá. Todas as mídias, jornal, impresso, tudo que tem lá é tudo controlado, eles não consomem nada de conteúdo capitalista. Tá, mas aí, o que acontece? Teve um coreano que, mesmo sabendo do risco, ele pegou um pendrive, ele tava na China, ele entrou na China pra Coreia do Norte, era um coreano. Ele levou nesse pendrive, nesse seriado, e aí lá na Coreia do Norte ele começou a distribuir isso, esse conteúdo. É claro, é proibido. Então o pessoal pegava ali escondido, era um mercado negro, né? O pessoal assistia em casa, na surdina, sem ninguém saber. Porque se alguém conta pra outra pessoa lá dentro que você tá fazendo coisa, se o governo não permite, aí ó... Eu acho que você conseguiu entender o quanto eles têm acesso a essas coisas. É inacreditável quando você vê um comunista safado desse, mandar um papo assim. Os norte-coreanos não têm poder de escolha. Eles não escutam outras coisas, porque senão eles vão morrer. Igualzinho foi com o estudante. Esse é literalmente o nível do cara que foi consultor e revisor do vídeo do Castanhari. O Instagram dele é cheio de foto com esse povo que gosta de comer carne de cachorro. E cara, de novo, é a mesma coisa de um documentário feito sobre Al-Qaeda? E o revisor e consultor e a fonte ser o maior fã do Osama Bin Laden? Se não o próprio Osama Bin Laden? Conta número 30 mil, e tem 30 mil perguntas idênticas a essa aqui. Eu pulei solenemente todas, porque eu acho isso totalmente irrelevante, mas já que tem tantas perguntas, vamos lá responder. Sim, eles têm vida noturna. Acontece que a vida noturna deles se encerra muito cedo. A gente perguntou pro camarada Ju, que era o tradutor da outra delegação do Brasil, porque a gente não tava o comércio fechando muito cedo. Tipo assim, 9 da noite já tá tudo fechado. E a gente falou, mas e tipo balada ou bar e tal? Aí ele, ah, fecha no máximo meia-noite. No máximo meia-noite. Meia-noite é um absurdo de tarde pra eles, né? E todos vão dormir. Então, porque eles saem muito cedo do trabalho. Então eles têm uma vida noturna mais curta do que a nossa. Mas eles têm, como eu disse, eles bebem, eles fumam horrores, né? Eles flertam, eles dançam, eles namoram. Então tem essa coisa lá. Só que ela não é culturalmente tão exacerbada, assim, tão presente na nossa vida quanto aqui no Ocidente. Cara, isso é uma mentira do caralho. Vai lá, confia mesmo. No país onde o estudante morreu, literalmente por trazer uma série dentro do pendrive. Confia que eles têm essa liberdade pra embalada. Vai que é 500% confiável tudo que sai da boca desse merda. Oi, homicéis do futuro aqui. Enquanto eu tava editando, eu acabei achando outro caso, que esse daqui é um pouquinho mais famoso. Há mais ou menos sete anos atrás, um americano, Otto Wambier, visitou a Coreia do Norte e teve uma ideia de gênio, que foi roubar um pôster do local onde ele tava. Ele foi descoberto e foi preso por um ano e meio. E nesse um ano e meio preso, ele acabou fazendo uma confissão pra mídia, que é bizarramente estranha. Como se ele estivesse sendo forçado a falar aquilo. Vale lembrar que nessa altura, o cara tava sendo sentenciado a 15 anos de trabalho forçado. E acontece que convenientemente, do nada, enquanto ele tava preso, ele acabou ficando em estado vegetativo e devolvido aos Estados Unidos. A Coreia diz que foi algo relacionado a botulismo. E os médicos americanos e o restante do mundo, diz que foi algum dano neurológico causado nele, deixando o cara com um batata. Já que o caso tava criando uma tensão entre os países, e a Coreia não podia ter um prisioneiro americano com o Trump na presidência. E uma teoria que rola por aí, é que deixaram o Otto desse jeito de forma proposital. Pra que ninguém espalhasse os segredos de quando alguém é preso na Coreia. E que ele não contasse ao resto do mundo, os horrores que ele passou por lá. E não acabar contando como os norte-coreanos agem de verdade. E pouco tempo depois dele estar nos Estados Unidos, o Otto veio a falecer. Morreu hoje nos Estados Unidos o estudante que passou um ano e meio preso na Coreia do Norte. Ele tinha sido libertado na semana passada em estado de coma. Em comunicado, a família de Otto, o Onbier, disse que o jovem de 22 anos morreu em paz porque tinha completado sua jornada de volta para casa. O hospital onde ele estava internado, na Virgínia, disse que ele sofreu danos neurológicos graves durante o período em que esteve preso. A Coreia do Norte afirmou que ele entrou em coma após uma intoxicação por botulismo, mas a família contesta essa versão. Otto foi preso durante uma viagem turística a Pyongyang e condenado a 15 anos de trabalhos forçados por ter roubado um cartaz de propaganda do governo. É muito revoltante você ver pessoas que defendem esses caras, achando que é bonito você falar que é socialista, ter o ícone da foice do martelo ao lado do seu nome, falar que a Coreia é um país livre como qualquer outro. É muito feio, é muito bizarro e muito revoltante. Enfim, de volta ao Ramesses do Presente. É como se o Castanhari não tivesse aprendido com o caso do vídeo que ele fez da Venezuela há uns anos atrás. Ele acabou tomando uma invertida tão grande que teve que remover o vídeo do ar. E ainda postou outro vídeo para dar explicações. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu quero falar sobre uma parada bem polêmica, que foi o vídeo da Venezuela que eu fiz e que eu tirei do ar ontem. Só que não deu tempo de falar, porque eu estava viajando no Rio de Janeiro, eu cheguei agora, então agora vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu tirei o vídeo do ar porque faltaram algumas informações essenciais para entender toda a questão da crise política na Venezuela, principalmente no que se refere ao governo e no socialismo que rola na Venezuela. Faltaram essas informações. O vídeo foi feito de um dia para o outro porque a gente quis aproveitar a questão do tema que estava sendo debatido. Então, nessa correria, ficou faltando essa parte e isso prejudicou muito o vídeo. Obviamente, fui xingado para cacete. Muita gente me xingou, principalmente a galera mais extrema. Falaram que eu omiti informação de propósito e tudo mais. Só que isso não é verdade, galera. Eu tento ser o mais neutro possível nos vídeos e é por isso que eu deletei o vídeo, porque eu percebi que eu não tenho problema nenhum em deletar um vídeo no meu canal se eu percebo que a informação lá não está 100% correta, porque a minha obrigação é com a informação, com meus inscritos e não com qualquer tipo de posicionamento político. Eu não vou refazer o vídeo, mesmo porque o Rafael do Ideias Radicais já fez um vídeo refutando e explicando muitas coisas que faltaram no meu vídeo de uma maneira educada, como tem que ser. E eu vou deixar o link aqui, só arrastar para cima para ver o vídeo dele. Então, parabéns aí, Rafael do Ideias Radicais, achei o vídeo bem maneiro. E parabéns também pelo simples fato de ser educado e não fazer igual outros youtubers, né? Sair me xingando, me ofendendo, como se isso fosse criar qualquer tipo de debate, de diálogo entre as partes. E é isso que eu tenho para falar sobre essa questão do vídeo da Venezuela, é por isso que eu deletei e tudo mais. Eu fico imaginando a tristeza dos fãs do Castanhari, que estavam esperando que o vídeo dele ia ser alguém parcial. É, eu tento ser o mais neutro possível nos vídeos. Sendo que saiu como a maior propaganda de um regime ditador e autoritário, que matou e mata muitas pessoas. O Castanhari virou tão comunista, que até a ex-mulher dele ele estava dividindo. Mas aí no meio disso tudo, agora entra o herói do povo, Tiago Braga, que deu a maior lapada seca do ano inteiro, fazendo um vídeo destroçando o Castanhari. E cada argumento fajuto e tendencioso que ele colocou naquele vídeo. O vídeo do Tiago Braga em comparação com o do Castanhari, está melhor em tudo. Tanto em view, like, dislike, e olha que lindo, isso só acontece em um mundo democrático. Coisa que não deve rolar muito lá na Coreia do Norte. Por que será, né? Mas tem uma coisa no vídeo do Castanhari que é meio pá das ideias. Tem muita manipulação de imagem e coisa subliminar. Por exemplo, toda vez que ele retrata vilões entre muitas aspas, reparem que o vídeo sempre fica com cor cinza. Uma cor meio fria, uma galera desenhada mais malvadona, pra passar a vibe de que eles realmente são errados da história, de que eles são os vilões. Só que magicamente, quando o Castanhari fala dos comunistas, ou quando ele fala contra os Estados Unidos, as cores mudam. Tonalidades quentes, o pessoal bem mais desenhadinho, o tom da música muda. Eles são retratados de uma forma muito mais humana. Ainda bem que eu não fui único a perceber essa manipulação barata. Aqui, a simbologia das animações do canal Nostalgia começam a ser usadas cada vez mais de forma propagandista, como os juxianos bem gostam. Veja as feições rústicas de St. Marie, acompanhado de militares sérios, em comparação com os sorrisos do povo e a agradável feição de Kim Yo-Sang. Na Coreia do Norte, nós vemos mulheres. De propósito, mulheres, para indicar a inclusão. Sorrindo. Ao lado de Kim Yo-Sang, um homem com as mãos juntas em um sinal de paz? Isso dá a entender que a consolidação do poder de Kim foi bem tranquila e pacífica, né? Bem, a história real, além das animações bonitinhas, não foi bem assim. Vicentini coloca muito bem. Em novembro de 1946, iniciou o processo de construção explícita do regime, com o controle da imprensa e a repressão aos cristãos e outras entidades políticas. Tal fenômeno, o enquadramento da oposição, atingia toda a península coreana, em sentidos opostos, marcando o acirramento do confronto entre revolução e contra-revolução. Um dos erros do Castanhari foi ter colocado como se os Estados Unidos fosse a pior coisa que já poderia ter existido. Sendo que sim, é verdade que a terra do Chiu-Sang foi malandra em vários conflitos de situações de guerra. Só que a todo momento a Coreia do Norte é colocada como certa, como oprimida, libertadora do povo, como se eles não fizessem ou não tivessem feito milhões de atrocidades ao longo da história. E essas coisas o Castanhari não fala, parece que ele esquece de comentar. Isso é literalmente uma guerra. Não existe mocinho, não existe herói, não existe vilão, apenas sangue e vidas perdidas. De inocentes que vivem em um país no qual eles não podem escolher absolutamente nada, que eles não tenham controle sobre a própria vida, porque um regime ditatorial, comunista, socialista e stalinista existe, que foi construído ao longo dos anos, ganhando força no fim da Segunda Guerra, porque eles deram uma moral para derrotar os nazistas. E o Tiago Braga explica isso de forma majestosa. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo-resposta. Eu acho esse negócio chato pra caramba. Só que fazer esse vídeo-resposta aqui se tornou meio que uma obrigação pra mim, por isso eu tô aqui. Então é o seguinte, sendo muito claro aqui, esse último vídeo do canal Nostalgia sobre a Guerra da Coreia foi a maior propaganda norte-coreana da história do YouTube brasileiro, e com certeza é uma das mais bem produzidas que o mundo já viu. Se Kim Jong-un visse esse vídeo do Nostalgia, ele ia ficar com as bochechas rosadas de tanto orgulho. Esse vídeo me deixou extremamente incomodado, e eu tenho certeza que boa parte da internet também. É um vídeo com uma produção explicitamente apologética e romântica sobre uma guerra fratricida que matou quase 4 milhões de pessoas e destruiu completamente dois países inteiros. Por isso que eu precisava fazer a minha parte pra mostrar por que esse vídeo é tão ruim e em muitas partes até vergonhoso de assistir. A Guerra da Coreia não é um evento distante nos séculos, é um evento que aconteceu apenas 74 anos atrás. Existem pessoas vivas que presenciaram pessoalmente aquele horror desumano pra gente simplesmente ver um vídeo onde um lado é tratado com empolgação e simpatia e o outro lado com desprezo e repulsa. E esse meu vídeo é justamente pra expor abertamente esse tom propagandístico e infeliz usado no vídeo do Nostalgia. Pra não ficar maçante e gigantesco esse vídeo, além de que eu também já tô comentando sobre isso atrasado, eu não quero me estender muito. Pessoal, vão lá ver o vídeo do Tiago Braga. Lá ele mostra tudo com uma riqueza de detalhes e com uma coragem que o Castanhares jamais vai ter na vida inteira dele. Ele explica bem que o intuito não é defender os Estados Unidos, e sim que tratar um lado com uma certa empolgação é no mínimo errôneo, ainda mais numa situação de guerra. Sendo que esse lado que ele tá tratando com empolgação é no mínimo duvidoso. E que bom que a gente tem mais pessoas no YouTube pra bater de frente com essa corja que mente, que distorce, que passa pano pra absurdo. Eu só espero que não aconteça com o Tiago Braga a mesma coisa que aconteceu com o Daniel Penin. E claro, pessoal, dá um like e se inscreve. Cada like nesse vídeo, talvez seja um comunista menos no mundo. E aí, você imagina, a Coreia não tem burguesia. Não existe burguesia na Coreia. Mas os líderes são ricaços, não? Não, não. Eles têm acesso a coisas que a população não tem. Fato.